Eu sempre gostei de frutas, mas achava ruim abaixar para pegar. Foi aí que eu tive uma ideia. E não é que virou moda. É bom ter o que a gente sempre come ao alcance das mãos. A Brastemp saiu do óbvio e criou a Inverse. Freezer embaixo, geladeira em cima. Assim tudo que você mais usa fica ao alcance das mãos. Brastemp Inverse. A geladeira invertida que assim. Uma Brastemp. Brastemp.